Nós vamos falar agora, Kleber, de um setor que é bastante prejudicado quando dá aquela chuva com fortes ventos, rasadas de vento e também com raios, os temporais com raios, que prejudicam muito a agropecuária. Isso mesmo, e teve nessa semana um produtor aí em Itaúna do Sul, região noroeste do Paraná, ele perdeu mais de 50 animais, Amaro, por conta de um temporal, um raio que caiu e matou os bezerros, as vacas aí na propriedade. Um prejuízo aí de aproximadamente 65 mil reais teve esse produtor aí de Itaúna do Sul, o Carlos Estevam Bajo. E eles, Kleber, foram atingidos por um raio quando procuraram abrigo embaixo de uma árvore durante a forte chuva que caiu na madrugada do domingo passado, lá em Itaúna do Sul. Então, Amaro, e além do prejuízo aí financeiro, aproximadamente 65 mil reais aí, e também o pessoal tem muito carinho pela criação que tem, né? É verdade, o produtor fica triste, não só economicamente falando, mas pela quantidade de animais que ele acabou perdendo. Com certeza.